O Profeta. Ele cresceu com um misterioso dom, o poder de prever o futuro. Todo mundo tem alguma coisa de especial, cada um tem o seu destino. Marcos saiu do interior para morar em São Paulo com a irmã Esther e a sobrinha Baby. Eu fiquei tão contente porque você veio. Quando conheceu Sônia, descobriu que ela era a mulher de sua vida. Mas não sabia que essa linda jovem é a noiva de seu primo, Camilo. Quando eu te vejo no registro, tá cada dia mais linda. Um cara muito ciumento que trabalha na fábrica de cristais do milionário Clóvis. Um viúvo que tem um romance secreto com Ruth. Mamãe, ele vai se casar comigo, eu sei. Ela é filha da ambiciosa Lia e está sempre brigando com o irmão Tony e com a irmã Carola. Uma tímida professora que adora se entregar aos prazeres da gula. Tá ficando um barril de tão gorda. Se continuar assim não vai arrumar namorado. Só que Carola se apaixonou à primeira vista por Marcos e resolveu pedir ajuda à vidente Rúbia. Uma tremenda trambiqueira, amiga de Tainha. O feirante mais divertido do bairro. Ô dona Abigail, fique sabendo a senhora que meus peixes é bom pra chuchu. Tá bom? Ele vive comprando briga com Abigail. A esposa de seu Francisco. O dono de um sofisticado restaurante. Você não sabe ganhar dinheiro. Um homem de bom coração que quer ajudar Marcos a seguir sempre o caminho do bem. Eu quero ter uma vida como os outros. Procure um bom caminho, Marcos. Ninguém foge ao seu destino. Hoje, estreia a nova novela das seis de Ivani Ribeiro, O Profeta.